2017 já está batendo na porta para entrar e todo mundo anseia por um novo tempo, cheio de novidades, realização de sonhos e, claro, boas notícias. Para isso, uns se apegam em Deus por meio da fé e não deixam de participar de cultos ou missas. Algumas igrejas costumam até fazer o culto da virada. Já outros optam pelas crendices populares, superstições e simpatias. Todo fim de ano é a mesma coisa. As vendas no setor de moda íntima aumentam. Muita gente não abre mão de uma peça nova e com uma cor significativa, como o branco, amarelo, vermelho, rosa e por diante. O branco que significa a paz, o amarelo, prosperidade, rosa, amor, e o vermelho para quem quer encontrar um novo amor, uma paixão nova em 2017. E as outras cores, conforme outros cálculos, tem pessoas também que fazem cálculo conforme data de nascimento, que é o azul, verde, rosas mais claros. Esse ano, branco e amarelo empatados. É um ano que as pessoas estão pesando mais esse equilíbrio do branco, da paz. E também um ano muito complicado, que foi um ano de crise, ninguém quer deixar o dinheiro de lado. Até os homens se preocupam com a peça íntima. As mulheres, o nosso maior público ainda é maior, mas os homens a gente tem percebido um aumento nos últimos 3, 4 anos de muito público masculino aqui na loja. No ano passado, Ana Luíza escolheu a cor amarela. Já para a virada deste ano, vai de branco. O branco, porque branco é da paz, diz que dá mais sorte quando você compra peça nova, principalmente se for lingerina, parte íntima. A roupa, eles também falam que dá mais sorte também, mas principalmente a parte de baixo. As cores do Réveillon predominam nas lojas em geral. Nesta aqui, os vestidos são a grande aposta. E o branco, como sempre, a opção mais procurada. O mais preferido ainda é o branco e o off-white, que é o branco fechadinho, mas o tom amareladinho, são os principais. Mas, tem as pessoas que procuram o vermelho, que é paixão, é amor. E em segundo colocado está o amarelo, que é a prosperidade. O pessoal está pedindo bastante o amarelo, querendo bastante dinheiro para o ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.